Lenovo Yoga Slim 7i versus Acer Swift Go. Com qual que é essas duas máquinas aqui, qual que é a melhor das duas, tá, pessoal? Eu fiz um comparativo nessas duas, são lançamentos, tá? O meu nome é William e esse é o canal Dicas e Notebooks. O Yoga 7i, né, Slim 7i tá lindão, né? Gostei bastante desse acabamentinho aqui, né? Ficou bem bonito, né? Ficou bem legal mesmo, tá, pessoal? Tem versões que ele dobra ali, tem uma versão 360, né? Então é uma máquina bem legal. E o Acer Swift aqui, ou Swift. E o Acer Swift aqui, né, tá bem bonito também, né? Só que tem aquela cara de Acer, né? Tá uma cara mais, assim, mais antiguinha, digamos assim, né? Acho que tá um pouco cansado desse design, mas é um design bonito ainda, que ainda agrada, né, pessoal? Aqui o processador dos dois, tá? O Slim 7i, ele usa o Ultra 5 125H, que é aquele processador com NPU, que é processador com inteligência artificial, ele tem um chip de inteligência artificial, tá? Ele tem 14 núcleos e 18 threads. No 5, que é um núcleo só, ele gera 3.530 pontos. E no Multic, são todos ali os núcleos, 22.374 pontos no CPU benchmark, né? Essa nota, pessoal, é só pra vocês poderem comparar uma com a outra e entre outros notebooks também aqui no canal, pra você ter uma noção, tá, pessoal? É só pra isso. Não é uma nota que é oficial nem nada, é mais pra vocês terem uma noção de qual é a potência, tá? Que às vezes fica muito abstrato. O Swift aqui, o Acer aqui, ele vai ter o i5, tá? 13.420H, o H ali é de performance, 8 núcleos, 12 threads, tem uma média no 5 ali, 3.461 pontos. E no Mult, 18.487 pontos, né? Então você vê que tem uma diferença legal no Mult ali, porque você vê que tem bem mais núcleos no outro, né? Então dá uma boa diferença com relação à performance ali no Multithread. No single, ficou bem parecido os dois, né? Lembrando que nem todo aplicativo usa todos os núcleos. Tem aplicativos que não são otimizados, que usam só um núcleo, tá? Jogos também, né? Dimensões. O Slim 7i vai ter 31,2 cm de largura, profundidade de 22,1, espessura de 1,49 e peso de 1,390 gramas. Então ele é bem leve, tá? O Acer vai ter largura de 31,2 cm, profundidade de 21,7, espessura de 1,49 e peso de 1,300 gramas, né? Então o Acer Swift ali tá bem leve, né? As duas máquinas, na verdade, são extremamente leves aí. Você que é advogado aí, advogado, quer uma máquina super leve pra carregar o dia inteiro aí, ó. Essas duas aí tá muito boa, né? Muito interessantes. Tela. O Yoga Slim 7i vai ter uma tela W, U, X, G, A, né? A Dell chama essa resolução de Full HD+, né? Que é um Full HD um pouco melhorado, né? 14 polegadas, 1920x1200. Tela OLED, então ele vai ter uma qualidade extrema ali, uma qualidade muito boa, 60 Hz, Blitz 400 nits e 100% do DCI P3. Então aqui pra quem é designer, quem é fotógrafo, ou quem é muito exigente, né? Essa tela aqui tá maravilhosa. Já o Acer aqui vai ter uma tela W, X, G, A também, tá? Touchscreen ali. Tem versões do Yoga 7i também que é touchscreen, tá? Então depende da versão que você pegar, também vai ser touch, tá? Então depende da versão que você pegar ali. Ele vai ter a tela de 14 polegadas, 1920x1200, painel IPS, frequência de 60 Hz, Blitz 400 nits e 100% do SRGB. Então você vê que tem, é um pouquinho inferior aqui em relação à tela, tá? As duas telas são muito boas, mas a tela do Slim 7i é melhor, tá? Armazenamento. Então aqui também tem uma diferença, tá? Pessoal lembrando que memória de armazenamento não é memória RAM, tá? São coisas diferentes, tá? Não mistura as duas coisas. Se tiver em dúvida, me pergunta. O Yoga 7i, né? Ele vai ter versões com 512 e versões de 1TB. E é um pente só. Comprou assim, você pode tirar aquele que tem ali e colocar outro, né? Ou fica assim, né? Então não são dois slots. O Acer tá mais interessante porque tem dois slots. Então você pode, caso você queira aumentar, só compra mais um ali e coloca e não precisa mexer em nada, né? Não precisa mexer em sistema pera-sinal nem nada. Também tem versões com 1TB, caso você queira. Os dois são GIM4, tá? SSD, MV6 e GIM4. Então o Acer tá mais interessante nesse ponto. E aí, tá gostando do vídeo? Já se inscreveu no canal? Mas é claro, já me inscrevi e já ativei o sininho das notificações para receber os novos vídeos. E você, já se inscreveu no canal? Clica aqui embaixo. Dá aquela força pra gente. Placa de vídeo, tá? O Acer vai ter uma placa de vídeo, né? É 80 unidades de execução, 640 núcleos e gera até 1.8 Teraflops. Já a versão aqui do Yoga, como é uma máquina nova, ainda não se sabe direito, estavam várias dúvidas ali. Alguns lugares falam que é uma Arc Graphics, 112 E de unidades de execução ali. Então, alguns lugares falam que é isso, né? Que ela gera... Ela tem 896 núcleos e gera até 3.9 Teraflops. Se for essa placa, realmente é uma placa excelente, com bastante potência, né? Agora, se for uma Arc Graphics 7 cores, né? Talvez ela não gere tudo isso, né? Eu não encontrei os detalhes dessa Arc 7 ali. Então, realmente tá meio nebuloso isso. Se você souber, deixa aqui nos comentários, tá, pessoal? Placas de vídeo. A RTX 3050 de 6 GB gera em torno de 7.6 Teraflops. A RTX 4050 gera em torno de 8.9 Teraflops. A 4060 gera em torno de 11.6 Teraflops, em média. A 4090 gera em torno de 32.9 Teraflops, tá? Lembrando que essas placas de vídeo que eu tô falando aqui, esses valores, são de placas de vídeo de notebook. A foto aqui está a placa de vídeo de PC, que é só pra exemplificar pra vocês. Quanto que geram os consoles? O PlayStation 4 Slim gera em torno de 1.4, 1.8 Teraflops. O PlayStation 4 Pro ali gera em torno de 4, 4 e pouquinho, tá? O Switch ali gera em torno de 400 Gigaflops. O PlayStation 5 gera em torno ali de 10 a 11 Teraflops. E o Xbox Series S gera em torno de 4 Teraflops, tá? E o Xbox mais potente gera em torno de 12 Teraflops. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, querem que eu complemente esse quadro aqui, é só mandar nos comentários. Caso você queira adquirir alguma das duas máquinas, eu vou deixar pra vocês o link na descrição. Lembrando que sempre que você adquire qualquer produto, como é o link, você apoia o canal, a manter o canal ali, você me dá uma força, você não paga nada a mais com isso. Então vai comprar alguma coisa na Amazon ali, ou no Mercado Livre, lembra de mim ali, usa meu link pra dar aquela força. Portas e conexões. O Slim 7i vai ter uma porta USB 3.2 Type-A, que é o padrão. Uma HDMI 2.1, que vai até 8K, caso você queira ligar um monitor super poderoso. Duas Thunderbolts com Power Delivery 3.0 e DisplayPort 1.4, também tem uma condição P3 pra fone de ouvido e microfone. Então tá bem completinho. Faltou só um leitor de cartões ali pra ficar mais completo ainda, tá? Aqui já o Acer vai ter duas portas USB 3.1 Type-A, uma HDMI, vai ter um eletro biométrico, né? Duas Thunderbolts 4, então tá bem legal também, né? Ele tem um combo de condição de fone de ouvido, P3 pra microfone e fone de ouvido. Então o Acer tá mais completo, né? Lembrando que caso você queira desbloquear ali, por exemplo, o Slim 7i, você pode desbloquear pela webcam. Ele tem uma webcam muito boa. Talvez seja uma das webcams melhores que eu já vi aqui no mercado, tá? Realmente a Lenovo mandou muito bem nessa webcam, tá? Então é uma webcam muito boa. Eu não coloquei aqui porque talvez não é um dado que muita gente pergunta, né? Mas eu tô comentando aqui realmente porque é algo que me chamou a atenção, porque eu acho que é a melhor webcam que eu já vi em notebook, né? Fica ali só atrás dos Macs, por exemplo, né? Não sei se ela não bate de frente com o Mac, não. Não sei, não comparei as duas ainda pra poder ver, mas realmente é bem provável que seja a melhor webcam que eu já vi em notebook. Rede sem fio. Os dois vão ter Wi-Fi 6E, o Yoga 7i vai ter o Bluetooth 5.3 e o Acer vai ter o Bluetooth 5.1, né? Então o Yoga está melhor, né? Memória. Aqui os dois vão ter memória soldada, tá? Porque quando é memória soldada, quando eu falo que é soldada, é porque não dá pra fazer upgrade. Você vai comprar assim, vai ficar assim. Os dois tem versões com 16, com 8. Talvez se você já encontre uma com 32, ali dependendo da situação. Se você puder pegar, pega com 16, tá, pessoal? Com 16 é melhor, porque realmente a máquina não vai poder fazer upgrade. Então, se você pegar com 8 ali, com o tempo vai ficar um pouco fraco, né? Se você for advogado, por exemplo, advogada, que precisa abrir uma penca de aplicativos ao mesmo tempo, vai fazer falta. Você vai sentir que realmente vai pesar ali. Então ele tem 16 GB, LPDDR5X. Quando tem o X, quer dizer que a memória é mais rápida, né? Ela é de 7.467 MHz, então é extremamente rápida, tá? Não permite upgrade. E o máximo é 16. Já aqui o Acer, né? Ele tem 8 GB ou 16 também, né? A versão dele. LPDDR5, não tem o X no final. E é de 4.800 MHz, tá? Então aqui, realmente, o Yoga 7i tá melhor, tá? Teclado. Os dois vão ter um teclado de membrana, tá? BNT2, tá? Retornado em branco. Então aqui tá similar os dois. Bateria. Os dois vão ter uma bateria de 65 watts, tá? E o carregador do Yoga 6i, né? Vai ter 65 watts também. Os dois são carregadores USB-C. Só que aqui, o Acer Swift, o carregador é de 100 watts, tá? Então ele tem um carregador mais potente. Então ele tá ganhando nesse quesito aí. Quais programas que rodam, tá? CapCut, Canva. CapCut pra editar vídeo, né? Ou outros editores de vídeo também, mais leves, né? Você vai conseguir editar um videozinho ali. Lembrando que 4K, algo cheio de camada, cheio de coisa, não, né? Coisinhas mais amenas ali. Que nem as minhas edições, por exemplo, que são mais básicas, né? Que não tem muito efeito. Eu conseguiria tranquilamente editar ali, né? Canva. Pacote Office, Netflix, pra ver um filme, pra ver uma série. Então tá bem legal as duas máquinas, tá? Quais games leves, ou games que vão rodar, né? Valorant, The Harrier, Minecraft, GTA, The Siemens. Lembrando que pra rodar um GTA, você tem que ter 16GB, tá? Porque senão realmente vai ser bem complicado. O The Siemens, pra coisas mais básicas ali, você vai conseguir rodar. Agora se você quer usar o pacotão completo com todas as extensões, mods, não sei o quê, e tudo que tiver direito, não vai rodar, tá? Não vai. No talo não vai. Você vai conseguir rodar ali as versões mais básicas, né? As versões normais, digamos assim, né? Com algumas extensões, algumas coisas assim. Agora aquelas extremas realmente não vai rodar. Qual que é a minha opinião sobre essas duas máquinas? Eu gostei das duas. Achei realmente as duas muito interessantes, né? O Yoga 7i, né? Slim 7i, é bem mais bonito, né? Do que o Acer, né? E é bem mais interessante, assim, em vários pontos, né? Apesar que o Acer tem mais possibilidade de upgrade. Eu acho que eu ficaria com o Lenovo, que eu gostei mais dele, tá? Mesmo o Acer tendo mais possibilidades de upgrade. Eu usaria pra uma máquina, digamos assim, como se fosse uma máquina pra transporte, pra viajar, por exemplo, né? Agora, se você vai comprar pra trabalho, pessoal, o Acer tá mais interessante no sentido dele permitir upgrade ali do HD, por exemplo. Se você usa muito armazenamento, né? Algumas pessoas não usam muito armazenamento. Não usa muito, não usa o vídeo, salvar vídeo, essas coisas, né? Então, pode ser que você não precise de 512 gigas, por exemplo. Agora, se você precisa de muito armazenamento, o Acer vai ficar mais interessante, né? Agora, se isso não é tão relativo, não tão importante pra você, o Lenovo vai ser mais interessante. Lembrando que tem comparativo com essas duas máquinas aqui no canal, tem vários comparativos e caso você queira continuar comigo, tá? Então, vou deixar pra vocês uma listinha no final aí. Espero que tenham gostado. Caso tenha alguma sugestão de vídeo, pessoal, deixa aqui nos comentários. E até mais. Tchau, tchau. Cansado de procrastinar, quer organizar o seu conteúdo? Aqui embaixo, eu vou deixar pra vocês um link do Notion que a gente usa pra organizar os nossos conteúdos aqui do canal, né? Vai ficar o link aqui na descrição pra vocês.